Vamos para o Vale do Aço, onde esta semana aconteceu um caso gravíssimo. É sobre a morte de um homem de 55 anos, suspeito do crime de furto em um supermercado de Coronel Fabriciano. Parentes da vítima questionam se realmente o crime aconteceu, a forma como o homem foi contido por dois seguranças do estabelecimento e cobram agilidade da polícia nas investigações. A cena da imobilização foi registrada por um celular. As imagens viralizaram e repercutiram nas redes sociais. O eletricista Cássio Moreira da Silva, de 55 anos, morreu asfixiado durante uma abordagem feita por dois vigilantes de um supermercado em Coronel Fabriciano. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria furtado bebidas e barbeadores do estabelecimento, totalizando R$ 78,50. Cássio foi imobilizado na porta do supermercado até a chegada da polícia. Ele foi algemado, mas como não se mexia, foi levado para um hospital. Os dois vigilantes não foram presos e vão responder em liberdade até a conclusão do inquérito. Parentes de Cássio estão inconformados com o que aconteceu e cobram agilidade nas investigações. Lá deve ter imagens, lá deve ter, né, eles falaram que ele estava furtando, então, para mostrar para a gente o que aconteceu, porque o que tem, que nós entendemos ali, que ele foi assassinado na porta do lado de fora do supermercado por dois seguranças, tanto que o segurança calvo apertou tanto a cabeça dele, pressionou tanto a cabeça dele contra o chão, que quando eu vi ele no necrotério do hospital, ele estava todo machucado, todo roxo de um lado. Ele morreu asfixiado, segundo o laudo que entregaram para nós do IML. Para o irmão de Cássio, os vigilantes não tinham preparo técnico para realizar a abordagem que terminou em morte. O material furtado já tinha sido, como eles tiraram foto do material, o material já estava nas mãos deles, ele já tinha sido devolvido. Tinha necessidade de ficar dois homens sentados em cima do meu irmão até ele vir a óbito, até a viatura chegar. Os dois vigilantes não foram presos, né, a polícia entendeu dessa forma. Agora, o que a família espera daqui para frente? É, a gente por enquanto está em luto, né, está sendo difícil para falar aqui agora, porque está sendo muito difícil, mas com certeza a gente vai procurar, né, esclarecer o que foi acontecido ali, porque foi brutal o que fizeram com ele. Esse vídeo que está rolando na rede social aí, que eu acredito que tem mais gente que tem filmado, foi maldade que fizeram com ele ali, não tinha necessidade daquilo, podia ter prendido ele, podia ter ligado para alguém, a gente ia lá e pagava essa conta, não precisava ter feito, mataram o cara, mataram o cara por causa de, segundo ele, cinco latas de cerveja, uma garrafa de cachaça, que aquilo, um supermercado daquilo, tamanho, deve ter seguro, de tudo em quanto é mercadoria que está ali dentro, não tinha necessidade de fazer o que fizeram. Hoje nós estamos aí, a minha mãe tem 86 anos, está lá chorando por causa de uma perda dessa, quase que a gente perde minha mãe porque pressão aumenta e por causa de cinco latas de cerveja, o rapaz está lá hoje, no cemitério e os dois seguranças que fizeram o serviço deles, acredito que mal feito, estão aí. Segundo a Polícia Civil, imagens do local já foram coletadas para as investigações, além disso, testemunhas já foram arroladas no inquérito para depoimentos à polícia sobre uma eventual prisão dos vigilantes, a Polícia Civil não descarta de a possibilidade de uma medida cautelar. O inquérito deverá ser encerrado em até 30 dias. Por meio de nota, o supermercado informou que, abre aspas, repudia toda e qualquer tipo de violência dentro ou fora de suas dependências, independente dos fatos ocorridos e que, em 65 anos de existência, jamais viveu esse tipo de situação, priorizando o respeito aos seus funcionários e clientes, fecha aspas.